Nos itens 4 e 8, ele afirma que a função f vezes g é par e a função f vezes g é ímpar. Eu vou analisar o que acontece com a função f vezes g para ver qual desses dois é verdadeiro ou se nenhum deles é verdadeiro. Então, me ajudem. Para trabalhar de maneira mais simples, eu vou chamar a função f vezes g de w. Logo, a função w de x é igual a f de x vezes g de x. Como f de x é a e g de x é b, esse resultado está dando a vezes b. Agora, eu quero analisar o que acontece com a função w de menos x. Vai ser a f de menos x vezes a g de menos x. Me ajudem. f de menos x continua sendo a vezes g de menos x. Assim como no anterior, se eu for isolar o g de menos x, vai dar menos b. a que multiplica menos b dá menos a b. E olha o que a gente acabou de descobrir, que a função w de x e a função w de menos x dão o mesmo resultado com o sinal trocado. Isso é a característica fundamental de uma função ímpar. Então, eu posso concluir que a função f vezes g, assim como ele põe o enunciado, é uma função ímpar. Dessa forma, a afirmativa 4 ainda é falsa e a afirmativa 8 é verdadeira. A única afirmativa que falta a gente analisar é a afirmativa 16, que fala sobre a função f mais g ao quadrado. E ela diz que essa função é par. Então, eu vou analisar em partes. Primeira coisa, eu quero ver o que acontece com a função g ao quadrado. Notem, a função g ao quadrado é a função g vezes g. Certo? Logo, se eu quiser analisar a função g ao quadrado de x, eu terei g de x vezes g de x. Como a função g de x vale b, aqui eu tenho b vezes b, que é b ao quadrado. Agora, eu quero analisar a função g ao quadrado de menos x. A função g de menos x, nós já fizemos aqui, é menos b. Então, a função g de menos x vezes g de menos x será dada por menos b vezes menos b, que também dá b ao quadrado. Olha o que eu acabei de descobrir. Se eu multiplicar uma função ímpar por ela mesma, o resultado dá a função g ao quadrado, nesse caso, que é uma função par. Então, nessa afirmativa 16, ele pede para que eu some a função f com a função g ao quadrado. Porém, agora fica fácil analisar. Se a função f é par, ela obedece essa regra. Se a função g ao quadrado é par, ela também obedece uma regra como essa. Logo, ao somar as duas, e isso acontece na soma de quaisquer duas funções pares, o resultado continua par. Porque essa regra vai ser mantida tanto na primeira parte como na segunda parte. Então, o que ele afirma na afirmativa 16, que f mais g ao quadrado é par, é verdade. Porque, no fundo, essas duas são funções pares. Logo, resumindo, as afirmativas verdadeiras são a 8 e a 16. 8 mais 16, 24, é o gabarito desse exercício. Tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho